A entrevista com o atacante Rafael Ratão, a primeira pergunta de Edésio Góes e João Grassi. Você chegou com a moral de ter conquistado um título na Europa e foi apresentado como jogador versátil. Queria que você falasse suas principais virtudes em campo, independente de atuar por dentro ou pelos lados. Você se considera um jogador mais finalizador ou construtor? Pode atuar como centroavante? Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. É sobre ter ganhado os títulos lá na França, foi muito importante para mim. Acho que essa chegada com essa bagagem é importante, mas tem que colocar em prática. Não adianta nada chegar aqui e não fazer, então acho que tem que colocar em prática, tem que procurar trabalhar onde eu estou fazendo todos os dias. E sobre esse meu perfil, qual lado que eu gosto de jogar, não tenho preferência, como lá estava jogado de ponta esquerda, mas também ponta direita. Alguns jogos eu joguei de centroavante, número 9, mas claro que tem os dois centroavantes que estão bem, então o Everal tem o Bigode também. Se caso o professor precisar, posso também estar atuando nessa posição, mas sempre respeitando que tem os dois centroavantes, que tem muita qualidade. O Everal tem 14 gols aí. Então é isso, sou um cara que eu posso estar ajudando tanto ponta esquerda, ponta direita, estar jogando de 9, mas o importante é estar ajudando o Bahia aí. Pergunta de Reginaldo Lima, Luiz Guimarães e Dida Negrão. Ratão, o Bahia tem apenas 18 gols marcados em 19 jogos realizados no Brasileirão, mesmo criando oportunidades e chegando na área, mas quando chega a hora de finalizar não tem sido tão efetivo. Qual a explicação para essa improdutividade do bloco ofensivo do time? Qual o caminho para mudar essa situação contra o Bragantino e também para o segundo turno? Eu sei, quando eu cheguei aqui foi um dos pontos que o pessoal comentou comigo, que o Bahia estava precisando de gol. Eu acho que é um trabalho, cara, não tem o que fazer. O nosso time tem qualidade, cria, acho que falta um pouco mais de tranquilidade daquela parte final ali do campo, para a gente poder estar marcando contra o América, que a gente foi muito feliz em ter marcado três gols, mas dá para ver que a gente pode marcar mais, eu acho que tenho certeza que agora o segundo turno vai ser diferente, a bola vai começar a entrar no gol, a gente vai poder marcar mais gol. E a minha chegada acho que é para isso, acho que eu vim para poder ajudar nessa questão, de poder estar marcando, de poder estar ajudando o Bahia. Então tenho certeza que agora o segundo turno a gente vai dar um salto aí, vão começar a marcar gol para sair dessa situação. Pergunta de Jailson Barahuna e Manuel Petitinga. Rafael, você já atuou em dois jogos e marcou um gol. Todavia o Bahia é o terceiro pior ataque da Série A. Para você, o que está acontecendo? Qual a importância do entrosamento e dessa repetição de equipe para o conjunto e também para a conquista dos resultados? Muito feliz de ter chegado agora no início, já poder marcar um gol, mas eu quero mais, eu estou trabalhando, eu estou também trabalhando minha parte física, porque eu cheguei de lá, estava lá coisa pré-temporada, então ainda não estou 100% fisicamente, mas cada jogo estou ficando bem, melhor. Eu acho que essa questão aí dos gols é o que eu falei, é a questão de trabalhar, cara, muito jogador está voltando agora de lesão, que nem o Jacaré voltou, eu cheguei agora, acho que o Bigor está machucado também e voltou. Então, acho que é essa questão de poder se adaptar a todo mundo, de poder entender o que o professor quer. Vocês podem ver o treinamento, que a gente está trabalhando muito essa parte da finalização do gol, um contra um, dois contra dois, para poder, quando chegar no jogo, ter essa chance de poder marcar, de poder estar entrando por meio. Então, é que nem eu falei, eu estou muito confiante, eu tenho certeza que o trabalho que a gente está fazendo, da segunda parte, no segundo turno a gente vai começar a marcar os gols e as coisas vão voltar a ficar normal. A penúltima pergunta é de Gabriel Bacelar e Cival Anjos. Na última partida em casa, vocês contaram com a junção da energia da torcida e com o ímpeto gigante do grupo. O campeonato pede regularidade 110% quase sempre. Como manter essa sinergia para deixar o adversário desconfortável nos 90 minutos? Como o time tem se preparado para surpreender uma equipe que está no G4, que também tem fortes variações táticas? A torcida, lógico, ajuda muito a gente. A gente sabe como é a força do Bahia, aqui dentro de casa. Quando a gente jogou contra o América, foi o meu primeiro jogo titular. E jogando aqui em casa, eu senti uma emoção muito boa. Então, quando você vê a torcida gritando, você se sente motivado. Então, tenho certeza que a torcida dentro de casa vai ajudar a gente muito, vai ser muito importante. E a questão que você tinha falado... Qual que foi o mesmo? Falando sobre enfrentar um time que está no G4 desde o início, está no G4 da competição e com muitas variações táticas, as dificuldades de enfrentar esse adversário. Eu acho que todo jogo é difícil, como foi o Atlético Mineiro, foi a América também. O Brancet tem muita qualidade, muitos jogadores jovens, jogam com uma intensidade muito alta. Eu acho que a gente colocar em prática que a gente está fazendo treino, que a gente também é um time que joga em cima, marcando. Então, em casa, a gente tem que impor o nosso jogo. A gente tem que entrar ligado, tem que entrar milhão, tem que estar tentando buscar o gol sempre, no começo do jogo, que nem foi contra o América. Então, eu acho que vai ser assim contra o Red Bull Bragantino, contra todas as equipes, entrar nessa pegada, nesse espírito, marcando em cima, pressionando, para poder marcar os gols e isso aí ficou bom resultado. A última pergunta é de Douglas Santana e Marcelo Ramos. Ratão, com a seca de gols do Bahia e a volta de Biel, com a volta de Biel à equipe, o torcedor e a imprensa têm discutido a possibilidade de você atuar como centroavante nos próximos jogos, como alternativa para mudar esse cenário. Se sente confortável para fazer essa função? Podemos ter surpresa no domingo? É que nem eu falei, eu joguei poucas vezes de número 9, a França estava jogando de ponta esquerda, que eu mais joguei, fiz algumas vezes ponta direita, alguns jogos também de número 9, mas que nem falei, tem o Everaldo, tem 14 gols, tem o Bigode também, que são jogadores de muito boa qualidade, mas se o professor precisar ali decorrer do jogo para fazer alguma função, eu estou à disposição para jogar em todas as partes ali, acho que não tem um problema, mas que nem eu falei, tem o Everaldo, tem o Bigode, são jogadores de qualidade, mas se ele precisar, eu posso fazer essa função e tenho certeza, cara, a gente está trabalhando muito, o torcedor está bravo, está triste, mas a gente está trabalhando muito, tenho certeza que os resultados vão vir e os gols também. E essa volta do Bell vai ser muito importante, todo mundo falou que ele tem muita qualidade, ainda não conheço, conheço pouco, veio algumas vezes do treino, mas tenho certeza que ele voltando vai dar uma boa qualidade para o grupo e todo mundo à disposição, jogando, estando 100%, vai ajudar muito o Bahia. Obrigado por assistir. Tchau.